Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Teorizando e hoje estou aqui para mais um vídeo e hoje é sobre FNAF Juniors, o novo fangame que foi inspirado nesse minigame aí de FNAF Bom, nesse minigame aparece esse restaurante que se chama Juniors e hoje contaremos a história de FNAF Juniors então não perca esse vídeo e já vai deixando o like e se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações e bora lá Bom, tudo começa com o fantasma na pissaria de FNAF Juniors e você tem que descobrir em quem o fantasma possuiu Bom, e nós controlamos o investigador para investigar quem é o animatronic que está possuído Ele se sente meio estranho e meio vazio, como vemos na gameplay Ele sente uma presença paranormal Aparentemente ele está no limbo e começa a escutar alguns barulhos E ele pergunta, quem está aí? E ele encontra o plush do Freddy que se chama Paul Bear O Paul Bear pede ajuda para resolver alguns problemas no mundo real E o investigador pergunta Por que você mesmo não pode resolver essas coisas? E o Paul Bear responde Pois eu não estou vivo como você Eu estou preso aqui E o Paul Bear faz uma proposta Que se o investigador o ajudasse com esses problemas Ele irá ajudar o investigador nessa investigação De encontrar quem está possuído E começamos nossa primeira noite no FNAF Juniors Depois que terminamos a noite 1 Nós voltamos para o limbo Para conversar com o Paul Bear E ele diz que o mesmo fantasma Que estava assombrando o FNAF Juniors por anos Continua assombrando E o Paul Bear diz que mentiu Para o investigador lá na primeira noite Ele diz que qualquer fantasma do mundo real Pode passar para o limbo O Paul Bear diz que ele está muito nervoso Por isso não volta para o mundo real E nós começamos a noite 2 Depois da noite 2 nós encontramos uma fita Só que não sabemos se iremos assistir ou não Bom, nessa fita Vemos que temos o Paul Bear levando um braço animatrônico para a Mango No final da fita Vemos que começa a tocar uma música A fita começa a ficar vermelha E vemos alguns bracinhos parecidos com o da Mango E a fita acaba No limbo O Paul Bear fala que tem muito medo da Mango Ou seja, podemos ver que talvez ela seja a vilã do jogo E o Paul Bear diz que talvez o fantasma esteja construindo um novo corpo Que no caso é a Mango E começamos a terceira noite E nós encontramos uma segunda fita Vemos que dessa vez o Paul Bear está montando o desenho da Mango Vemos que aparece o Bonnie E um fantasma feito de papel Entra no corpo do Bonnie E vemos que é que nem a outra fita Que o Paul Bear levou o braço para a Mango Mas dessa vez foi o Bonnie que levou uma parte de animatrônico E aparece o Paul Bear segurando uma foto De dois melhores amigos Freddy e Bonnie Se abraçando Mas Bonnie foi corrompido pelo fantasma Nós chegamos no limbo Mas vemos que Paul Bear não está mais lá Subimos umas escadas e chegamos até o lugar Ele encontra o Paul Bear e diz bem assim Estamos ficando sem tempo A investigação está quase no fim O Paul Bear diz que isso é um grande problema O Paul Bear diz que eles precisam sinalizar o fantasma E invadir aquela coisa que eles estão mais protegendo Que é a Mango Eles decidem que depois irão pegar o fantasma de surpresa Eles irão chegar no porão e descobrir como sair dali Daí o Paul Bear diz Que nunca teve um amigo como um investigador E começamos a quarta noite Depois da quarta noite Achamos a próxima fita Que mostra a Chica dormindo E sonhando com pizza Até que o Bonnie vai na cama dela E o fantasma sai do Bonnie e entra na Chica Ela acorda no meio da noite e vai até a sala da Mango Com outra parte animatrônica No final da fita Vemos que aparece uma garra e um barulho de metal Batendo O Paul Bear pergunta Para o investigador se ele está pronto para entrar no desconhecido E o investigador fala que está mais pronto do que nunca E a porta que aparece no limbo Dá direto para o centro do porão Onde o investigador irá encontrar o fantasma O Paul Bear fala que é para ele tentar ver o que ele consegue achar lá dentro do porão O investigador pergunta se o Paul Bear conseguiu ver alguma coisa lá Paul Bear disse que conseguiu ver que o fantasma estava fazendo do porão o seu joguinho Paul Bear diz que é para o investigador prender os animatronics corrompidos no limbo Fazendo que com eles apodreçam para sempre O investigador diz que talvez seja a sua última investigação E que talvez aquilo seja um adeus Já que nunca mais irá ver Paul Bear E começamos aqui a noite Só que dessa vez Com a Mango Solta por aí Quando chegamos até as 6 da manhã Nós zeramos o jogo O investigador chama o Paul Bear Mas ele está sendo segurado por um espírito Que quer esmagar a cabeça dele O Paul Bear fala que o investigador é diferente E o investigador mata essa menina Até que na tela aparece uma mensagem Falando que eles iriam arrumar toda a pizzaria E que ela iria voltar a funcionar As 5 horas depois A Fazbear Pizzaria Agora está mais focada na família e na segurança Já que a pizzaria juniors não deu muito certo E assim acabamos a história de FNAF juniors Espero que vocês terão gostado desse vídeo E não esquece de deixar o like E se inscrever lá na minha twitch Eu vou voltar a fazer mais vídeos Já que eu demorei muito Para trazer esse vídeo Eu não sei quanto tempo irá demorar Mais ou menos Estou tentando ajustar um horário Em algum dia Para fazer mais vídeos Então é isso Falou Tchau 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 Tchau